Ele deu uma sumida também, né, mano? Deu uma sumidinha, então. Caramba, daí o Serol saiu da Lospa e ir pro Corinthians. Foi pro Corinthians. E foi pra aquele fenômeno, né? Foi um fenômeno, né, mano? Foi um fenômeno. E aí veio Nobru, e aí... E aquela brincadeira do Nobru do 90 a 10, hein, cara? Então, é porque assim, ó. Na época, live pagava muito. Então, tipo, eu realmente cheguei a oferecer... Nunca assinei um contrato de 90 a 10. Mas antigamente eu ofereci porque eu pagava o salário pro player. Então, por exemplo, o contrato do player era, sei lá, 20 mil reais. Só que o contrato era 90 a 10. Porque eu sabia que ia dar um contrato de 50 mil dólares pra ele. Cara, mas vamos lá. Deixa eu te... Vou te botar numa situação aqui agora, que o Muca também é contador. Se você pega uma pessoa que você vê que ela tem potencial e etc. Mas você não sabe se ela vai vingar ou não, é uma aposta, certo? Daí você pega e... Se você vai criar ela, por exemplo, a Los Grandes, eu imagino que é uma empresa que conseguia transformar qualquer... Não tinha, não tinha. Transformar qualquer whisky, por exemplo. O whisky foi o cara que quando entrou na Losa, era o melhor adábil, ficou gigantesco e tal. Não tinha Losa ainda. E a galera sabia. Não tinha Losa ainda. Tipo, pôr uma empresa. Ah, não, sim. Mas só que assim, daí tipo, mano, eu imagino que, por exemplo, eu não posso falar que eu não tenho certeza, mas tem empresa que faz contrato de 70, 30, 60, porque pega uma pessoa com 15, 30 mil seguidores e bota ela com 500, 700 e muda a vida da pessoa. Então, eu acho que, meu, às vezes é bom um contrato desse, tá ligado? É, não, eu pergunto... Essa era o meu papo. Tipo, eu falei, mano, todo mundo aqui vai ganhar mais de 20 mil por mês, mais de 30 mil. Mas o contrato não é ruim, né? Porque eu consigo fidelizar e tal. Só que juridicamente falando, e por questões de margem, é ruim, né? Juridicamente é errado cobrar um contrato, vai, 60, 40? É, mano, é abusivo. É? É abusivo? 70, 30 é abusivo? Juridicamente? 70, 30... É, 70, 30 é o que eu tô dizendo a o... É porque, é assim, é meio abusivo. O contrato da Los Grandes hoje é 80, 20. Que é o normal de network, lembra? Da época de machine, essas paradas... Sim. Agora, 30, 70 é abusivo. 70, 30 eu acho que não. Dentro da lei? Até 50, 50 eu acho que não é. É, não é assim. Cara, mas eu acho que foi, por exemplo... Não, a lei, você faz o que você quiser. A questão é que quando for te processar... Isso, quando for julgar, isso... Na graxa, muito grande. Cara, mas não tem condição do juiz ver, porra, a organização tem 15 milhões aí. Ah, não, 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 não é. Já existe uma... Eu esqueci o nome, mas é quando já tem uma... Já é acostumado a fazer de uma certa forma. Não, mas aí qual que foi a saída? Esse foi o meu primeiro contrato. Eu nunca tinha contratado ninguém. Aí você queria chegar no apelão lá e que falou... Não, eu pensei assim, não, o Nobru botava 100 pessoas, 200 pessoas em live. Jura que você pegou o Nobru nessa época? Ah. No YouTube, 200 pessoas. Ah, ah, isso aí eu mudei, aí eu mudei, eu falei... Porque eu fui assessorado por causa disso também. Falei, porra, eu achei que podia, porque não era de maldade. Não é, sim. Era tipo, é a minha matemática que eu fiz. Aí eu tirei salário, tudo, não pagava salário e botei uma porcentagem maior. No começo era 35%. 35%. Aí os contratos de live de todo mundo caiu, aí a gente foi tirando um pouco de porcentagem também pra todo mundo. É, no final das contas é business, velho. Tem que fazer as contas pra empresa rodar, pra... Mas isso era o meu primeiro... Nunca fechei um contrato desse, mas era a minha primeira ideia. Cara, quer dizer que você perdeu o Nobru, hein, velho. Perdi o Nobru. Caralho. Perdeu como profissional, mas você, como amigos, os caras tinham... Tipo assim, eu não posso cobrar de mim algo que eu nunca ia fazer. Sim. Pode ser algum, eu não tinha conhecimento, não tinha... Não, perdeu como profissional, amigos. Os caras te respeitam e da risada entendem que, meu, vocês foram aprendendo. Eu fui formado. O Nobru me formou, o Serão me formou. Me ensinou, me mostrou o caminho, tá ligado? Do que eu tinha que fazer. É a maneira que você olha as coisas. Você pode se torturar a vida inteira pensando, porra, podia ter... Ser empresário de Nobru, Barra Serol, a luz ia ser muito maior, sei lá, como se juntasse fluxo, idos grandes e tal, mas é a maneira que você olha pro... Não tem quando você olha pro pote e você fala, tá meio cheio, tá meio vazio. É muito sobre isso, perspectiva de visão. Na minha cabeça, me ensinaram muita coisa. E é por isso que eu tô aqui, sabe? Não tem como você se culpar por algo que você não conhece. Eu vejo muita gente culpando, às vezes, família e tudo. Ah, meu pai é assim, minha mãe é assim, meu tio é assim, meu familiar é assim. Mas aí, você quer um ensinamento dos caras que eles não viveram, tá ligado? Eu vejo muita gente falando isso. Puta, meu pai é muito duro, meu pai não é presente e tal. Um bagulho que ele não viveu e que você viveu e sabe que é ruim, tá ligado? Às vezes, tem gente que é fria. Mano, tem gente que não se relaciona com outras pessoas, assim, tipo... É, o homem não fica com mulher, tem mulher que é solitária, não fica com homem, é bem sozinho. E tem gente que tem filho na situação e o cara é bem sozinho, nem se preocupa com filho e tal. Mas não é de maldade, é a cabeça dele foi formada daquele jeito. E você nasce nesse contexto e tudo e você tem que entender que é... Foi daquele jeito e não tem como ela mudar aquilo. Você viveu dentro de um contexto que a pessoa não conhecia, não sabia e tal. Eu me considero assim, sabe? Como se eu vivesse assim, mas hoje eu entendi, compreendi e segui evoluindo. Tá. Agora eu quero te provocar aqui num bom sentido. Você sabe o seu tamanho dentro do Free Fire, né? Você sabe a pessoa que você é. Você sabe o seu tamanho dentro do que eu assegurou. Obrigado.